Mais dicas. Ó, draft. Fush, pick, Oriana, não quer nem saber. Toma na cara. Bau do House. Lucian banido, Calista banido, Darius banido, Malcai banido. Olha aí a cena. Cena do Mikão. E nenhum AD Carry banido, tá vendo? Achei adúltero, hein? Eu prefiro Cena do que Smulder, tá? Eu prefiro Smulder. A gente teve essa conversa na LCS ontem, a gente falou que cena abre mais o draft, parece, tá ligado? Eu gostei já da Liberty aqui, hein? Cara, vou falar uma coisa. Esse jogo é o jogo do makes brilhar, porque o Lone, ele não tá bem. Aqui é o jogo do vôlei top. É o jogo dele vir pra amassar, cagar na cabeça do Lone. Porque o Lone, ele tá cagando. Tá banido, tá banido. Bane mesmo, seus cobalhados. Ele tem que, mano, picar uma parada roleplay top pra estompar muito. Um piloto sem azir também é esquisito, né? Então, era isso que eu ia comentar pra vocês. Todas as vitórias da Liberty... Na verdade, todas as vitórias dos times aí, como por exemplo, a Pain dependia muito do Maokai, né? E daí, tipo, você começa a reparar esses padrões. A Liberty tem isso com azir, viu? Sim. O piloto só joga de azir. Eles só vencem com ele de azir. Guys, o piloto, ele tem oito jogos de azir. O segundo boneco mais jogado dele é a Oriana com dois. Oxi. Oito e dois? É. É muito longe, não? O primeiro boneco mais jogado dele, que é azir, quase que dobra o jogo de todos os outros bonecos juntos. Mano, ele jogou com um, dois, três, quatro campeões esse split inteiro. Leblanc contra a NTZ, ele ganhou azir, velcos e Oriana. Quatro campeões, o split inteiro, inteiro, inteiro. Pelo menos, ele ganhou o único jogo de Syndra que ele teve. Guys, assim... Esse bot aí não vai ser amassado, não? Qual? Nautilus e Senna contra Rakan em zero. Acho que ele é muito scaling, tá ligado? Mas Rakan é fraco, né? Então, por isso mesmo. Vai ser amassado. Vai ser amassado. Mas o Mikão amassa? É, tem que amassar. Tipo, essa lane aqui dá pra passar da wave level 1, mano. Senna e Nautilus passam da wave level 1, sabe? É, passa level 1, mano. Sério mesmo. Eu quero ver a agressividade. Mas o Mikão não passa da wave, guys. O que vocês estão falando? Tem que passar. Não, vai passar agora. Vai passar agora. E o amigão vai fazer rota pro bot. Não, aí já é demais. Mano, eu acho que essa Sejuani aqui era pra Liberty, mano. Cacete do makes. Hum, cacete nerfado, hein? Tá nerfadinho. Mas não existe nerf pra Monochepro, pô. E last pick pro Drake Hero, mano. Que moral, hein? Será que ele vai alessar a Kindred? O que ele vai fazer aqui? Griego Ban. Nossa. Esse Thrundle apareceu ontem na LCS, né? Thrundle contra Cassante. Pra deixar ele molinho. Mas Thrundle blind, mano? Ele não pode gravar aqui nesse momento, não. Não, não é blind, não. Ele não pode ser top? Não pode ser top? 100%, Vitória? Eles vão ter que blindar os dois, né? É, assim. O Thrundle, ele pode ser blind porque ele tá em um jogo contra Nautilus. Então, ele tem uma free ultimate ali, tá ligado? Até mesmo contra o Cassante, né? E ele é muito bom contra o Nautilus no geral. O Nautilus vai tentar dar engage, ele bota o Pinto na frente. Mas assim, se for o Nautilus farmando, não tem problema, tá ligado? Tipo, ele não morre tão fácil, não. Se o Drake Hero, ele for counterar aqui, é a Kindred, como o Baiano disse. Kindred, Thalia e Graves são os três melhores picks contra Thrundle, mano. Graves. Graves, sim. Mano, mano. Mas eu vou ser sincero. Deu cabum total, mas ele tá certo. Porque, mano, Graves é o campeão mais complexo da Jungle, ou pelo menos um dos mais. Por quê? O Drake Hero executar isso contra o Maurangue... Ele fica invadindo, mano. É, o Graves, ele é muito opressor, ele precisa do time dele, tá ligado? Ele invade a todo momento, que se não o pick, ele não vale. De Graves, eu entendo, galera. Cara, o cara jogou de Belvete, tava invadindo o level 1, Minerva. Não, não, não. Mas Belvete é bem difícil. O Graves, ele é meio que um carry jungle, entendeu? Ele não é um duelista. O duelista facilita muito as coisas. Entendeu? Aham. Ó, vamos ver, vamos ver. Eu acho que o amigão... Mano, o teórico ele tem, tá ligado? Pode ser que às vezes não tenha a mecânica... Se o Drake Hero ganhar esse jogo de Graves contra o Maurangue versus Oriana e Zeri, ele automaticamente vira top 1 de ângulo do CBLOL. Automaticamente. Amigão top 1? Amigão top 1. Amigão top 1. Amigão top 1. E a cartinha dele essa semana é 99. Não é meme, é 99. É 120. É. Porque 120 é sem mal-cai ainda, né? Ganhou sem mal-cai. E bolas pra picar Graves nesse meta atual e jogar com ele, dando invadie ainda, sendo opressor? Alô. E dando, né? E dando. Olha o tweet aí, guys, na tela. Reação do chat chinês no momento exato que o Aegis dá flash mais útil aleatoriamente. Shiba, 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 what the fuck? Olha lá. INTZ, Queria. Será que se o Queria viesse hoje pra INTZ? Sim. Salvava esse time? Não, salvava não. Ganhava o CBLOL. Nem tem mais como, Doug. É impossível. Evita, evita, Doug. Não ganharia, guys. Não ganha. Não tem como ganhar. Pode vir o Faker, pode vir quem for, não dá pra ganhar. Dois ganha, né? É, não, dois ganharia. Se fosse o Queria e o Faker aí, beleza. Aí eu falo que ganharia. Mas talvez, né? Talvez. Não, talvez não. Acho que ganha. Começou, bora. Jogão, guys. Pelo jeito que picaram aqui, me parece que vai ser um jogo com muitas lutas, muita treta. Eu já gostei do amigão, ele não comprou pote, adúltero. Estou falando, ele tem o teórico, Minerva. Às vezes, a mecânica pode falhar. Ixi, aborta, ex-aborta, aborta, aborta, aborta. Olha a skin dele. Olha a skin dele. Ah, é Pupari? Essa porra não dá dano, não, velho. Não dá dano. Skin de água, Pupari Graves. É podre. Nossa, isso aí não dá dano. Sabe qual que tem que ser? Graves máfia. Obrigado. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, pô. É igual o Lissinho Muay Thai, né? Obrigado. Que isso. Trocação franca do mídia, filho. Se o Drake Hero for pica, ele invade esse head buff do Trundle com a pressão bot, hein? Vamos ver. O único problema é que a Orianna puxa a mídia no começo, né? Acho que fica meio even, não? Olha como está. Olha o Turtle. ...diferente, campeões que a gente não costuma ver tanto. E no dia de hoje, especificamente, esse Graves aparecendo. Saindra também. Você poderia comentar um pouquinho sobre esse do mídia de ângulo pra gente? Boa tarde. É, a Saindra a gente gosta bastante dessa matchup. E a gente vai tentar abusar da pressão da Saindra pra gente conseguir dar bastante tempo pro Graves ficar forte no jogo. Então, praticamente, essa é a ideia. A Dutra... Muito obrigada. Um jogo pra vocês. Lembrando que o Graves tomou um buffzinho nesse 14.5. Sei não. Sei não. Não, mas a ideia é essa mesmo, tá ligado? É o Graves ficar farmando, né? Escalar full. Aham. Ó, micão adulto, tá, guys? Veio com um item de suporte. Nossa, esse Nautilus farmando é muito forte. É muito forte. Mas tem que saber que vai farmar, meu caroto. A Senna, ele é um dos primeiros que veio mostrando ela aqui no CBLOL. Ele geralmente fica um... E o Mikael passou na UF, tá, guys? Tem jogo aí. O problema, guys, é que a Syndra, ela teve um rework. O cooldown do Q dela é muito alto agora até você pegar 40 stacks. Tá ligado? Então... Não tem mais aquela pressão toda de antes, né? É, ela não tem mais esse early game potente que a gente via. Level 2, 3, a Syndra puxando e batendo em todo mundo. Ela começa a ficar muito forte além dela depois que ela está com os 40... Negocinho que é por volta do level 7. É, o Orelha comentou bastante que a Syndra é mais scaling, né? Hoje em dia. É. Do que a Lainy fez, mas está ganhando. Mas o Piloto está jogando muito bem, mano. O que é isso? Caralho, o House? Que gap? O House está sem pote, todo cagado já, mano. Eu acho que não é para ser assim essa matchup, não. Acho que o Piloto está dando... Olha, olha. Olha a Liberty que é game. Nossa. A Liberty está jogando. Vocês estão preparados para uma final de CBLOL Liberty contra Vivo Kate Stars? Não. Sim. Não estou preparado. Eu estou. Eu estou preparado. Olha! Todo mundo pensando aí, Pem contra Loud, Red contra não sei quem. E as isquinhas do Mundial, já sabem qual vai ser? Eu acho que o Darius, Darius e Liberty, né? Liberty e Darius. Liberty e Darius. É, o Darius segurando a estátua da liberdade. Caramba, pera. Agora, o amigão, ele vai... Vai levar o House. ...da dive mid. Ai, mano. Se tiver acertado, o amigão ia dar flash em que? Pô, sangue frio o House, hein? É nem interesse aí, tá? Mano, o mais legal de tudo, gás, sabe o que é, mano? É que a Liberty, eles não... Tipo, eles continuam tentando, né, velho? Tipo, não é uma NTZ, mano. Não é. Mano, como assim, tentando, eles estão top-6. Não, então, mas tipo, eles, velho, eles vão pra cima, eles tentam daivar, tá ligado? Não é qualquer time que faz isso, velho. Desarro, mano. Olha lá, trocação. Toma ele, toma ele do Mikão. É. Essa linha é boa. O Mikão vai pegar muito... Vocês estão entendendo que ele tem 20 almas em 4 min? O Titã O, tem... O Titã O tem, o Titã O tem, tinha isso aí com 28 minutos, e aí, o que que tem? Essa lane é muito free, tá? A gente falou, mano. É muito scaling a Kabum. Mas também nada de tão preocupante, assim, pro Mikão. Normal, normal. Que loucura. Ó, o Moran encampando a Larva. Faz umzinho, pelo menos. Cara, eu vou ser sincero, tá? Eu não tô gostando desse Graves, não, mano. Ó! Calma, né? Mas é porque, pô, você é o, né, o rei do Graves, calma. É porque ficar a Graves contra a Trandopla só... Mano, o Mikão e o Cavalo ganham, guys! Eles ganham, eles ganham, eles ganham. Caralho, que isso? Ô, Pedro Flash, né? Tudo Pedro Flash. Morreu! Ai, Cavalo! Ai, Cavalo! O Cavalo! Esperava dar o CC pro cá, tá ligado? Ô, mas é Drake da Liberty, hein, guys? Guys, o jogo tá ficando interessante pra Liga. Guys, o jogo tá legal. O Netuno perdeu dois Summoners. É, o Mikão tem quase 30 almas. É, um... E ele tem essa cena, porque o Mikão sabe o Arnambu. Tem, tem, tem. Sabe o Arda... Não, e ele tem a cena real mesmo. Ele sabe pegar a Steak, que é um dos... Segundo o melhor boneco dele, a cena. Pegaram o Drake. Segundo o Oceano. Leite Game aqui, quem ganha, guys? Eu não gosto muito de Zeri sendo Lula, tá ligado? Sem algum esteroide pra ela. Liberty. Será? Sim, três cenas. Leite Game é muito deles. Leite do Leite. É, mas ali do outro lado tem... Tem o Narzinho poderoso, né? É... É bem jogado, né? O Grames, ele cai muito do Leite Game. Sabe o que eu gosto muito? É Nautilus farmando, mano. Nautilus fica... Ele fica muito tanque, velho. É muito bom. Que loucura, mano. E o piloto... Eu gostei dessa lane do piloto, mano. Ó o cover no mídia, ó o cover no mídia, ó o cover no mídia. Os caras sabem, ó. Ó o Micão, mano. Olha o Micão no cover. Ele sabe, mano. Olha, olha. Ó o Micão. Vai, te embora, cara. Mano, guys. Acabou, guys. Mano, agora eu vou perguntar aqui para o Ranger. O que que o Morango tá indo de item que ele comprou cinto do gigante? Faça ideia, mano. Não consigo pensar em nenhum item bom para o trando vindo com esse item aí. Tem um item muito bom para trando que é a anatema, né? Provavelmente é isso. Mas a anatema de primeiro item para trando aí é de culacho já. É, é isso que eu tenho. Você não acha que ele pode comprar só o cinto e fazer um outro item e depois ele fecha outro item segundo com o cinto? Poder ele pode. Isso só não é bom, sim. Porque geralmente você faz item com itens que dão mais de uma coisa. O cinto, ele só dá vida, né? É o cinto muito. Por exemplo, a gema ardente, ela dá vida e dá aceleração. Aí é bom, entendeu? Faz sentido fazer isso. É, vamos ver, né? Eu não sei não, tá ligado? Ó o dive, tentativa de dive. O Drake Hero tá no cover, tá level 6, uma orang 5. Uma orang 5 não diva, tá? Tinha que ter ult. Vou tentar. Vou não, vou não. Não, não dá. Nossa, muito ruim pro Celso fazer isso aí, guys. Já tá difícil o bote, né? É, mano. Vai tomar mais uma barricada no bote, ó. É. Imagina você ser Drake Hero, o primeiro split do CBLOL lutando. Ah, tirou? Ah, tirou. Foi o CBLOL, né? Duas barricadas já, hein? Mas eu sei esse meme aí, esse meme é famoso. Olha os guerreiros, guys. É a família do amigão ali, ó. Caralho! Pra cima, Liberty, mais um duelo de gigantes, mais um show do Makes e Drake. Alô, família Drake. O cara ali, o irmão do Drake Hero é igualzinho ele, mano. Será que não é ele, não? Será que não é ele, não? Que fosse o próprio Drake Hero. Ah, é ele? Meu irmão, não? Eu achei que era ele. Eu acho que era ele. Saudade, guys. Loucura total. Vai, vai. Tá descendo a Sintra. Se esse cara matar o Netuno aqui, acertou. Vai, Beto. É cover pro Krugs, velho. Saiu fora. Micão, 35 almas. É que o Celso foi inteligente, guys. Ele subiu pra não dar alma pro Micão, mano. Ele tava só apanhando, velho. Dando alma de graça. Graves tá fazendo nada, mas o Graves, ele não precisa matar o cara. Ele só farma, guys, é. Ele tá farmando, tá pegando objetivo, tá ligado? Ele escala muito pouco. Ele tem que ficar invadindo, traqueando o cara e criar vantagem de farm. O Minerva discorda, tem que matar, tá ligado? Não, eu não acho que precise matar, guys. Mas o Graves, ele precisa ter vantagem early game, a vantagem clara, porque ele toma altscaling, entendeu? Tipo assim, um counter contra a Trundle que ele só farma é a Kindred. Aí é God, entendeu? Porque ela escala muito mais do que ele e debulha ele. O Graves, não. Ah, mas ele tá com vantagem. Pegou o Drake também e tal, tá ligado? É, eu acho que assim, dentro das circunstâncias aqui, ele tá mandando muito bem, pô. Assim, eu ainda não curto esse Graves e tal, mas pro jogo ele tá jogando bem. É o morango, né, porra? Não dá pra você também forçar muito no morango. E não tinha pressão de lane top, né? Acho que se ele tivesse pressão top, ele teria feito mais ali no topside, pegou as três larva, invadido, mas olha o top aí, o top tá azedo. Mas o Mikão... Cara, o Mikão descarregou três wards nos mesmos lugares no bot. Ele fez as Três Marias, olha lá. É. Dez estrelinhas. Mano, o que é pra ficar preocupado é com essa bot lane da Liberty, porque os cara tão muito bem. Olha o farm dos caras, velho. Tá muito bem, velho. Caralho, o Nautilus tá tão com esse caralho que fez uma gota, filho. E é bom, tá? A gota no Nautilus. É, não, escala muito forte, pô. Se você tem a moral de fazer isso... Ó, Dranguero. Nossa, Dranguero. Bom flash, bom flash. Talvez não morre, hein? Morreu, mas tem que ir. Morreu, mas tem graça. Meio que chegou, o Meio que chegou. A um tá morto aí, ó. Tá morto. Deixa pro Mikão, deixa pro piloto, legal. Deixa pro piloto é bom. Que o piloto é interessante. Ô, vocês estão servidos? Aceita-se? É o que isso aí? O que você tem de legal aí? Fricassé? Aí temos arroz, maionese e franquinha. A cururuca desfiado. Casa da sogra, não tem como. Meu Deus, mano. Franguinha por uruca? É, a franguinha por uruca. Ô, bom flash do cavalo ali, viu, gás? Trocou flash com o House. Muito bom esse trade. Agora o House pode morrer no mid. Mano, esse Nautos aí pode ficar muito forte, gás. O foda é que tem um Trandoff dado ali também. Ó, segundo drag pra Liberty. Vamos ver a alma. Se for a alma boa, o jogo fica bom. Pra Liberty. O morango parece que vai fazer randuin com esse cinto aí. Esse cinto aí eu sinto muito mesmo, papo reto. Na Disney World total. Mano, tá rolando um gap. Quintec, gás! Com a alma do peido. É bom pra liberte essa alma, hein? Ô, é boa. A gente falou sobre essa alma. Mas só tem a cena que cura? Com cena e tal, tá ligado? Mas só a cena vale? Ah, aumenta shield também. É melhor do que nada, sem sombra de dúvidas. É o ideal? Não. O dragão em si, ele é forte, tá ligado? A alma que não é tão boa, né? A alma não é tão boa, mas o dragão em si é forte. Gente, eu sinto que o morango vai fazer coração congelado e deixar esse cinto aí. Tem esse mundo também. É porque randuin não faz sentido contra boneco que não faz crítico, pô. É, então. Tem a cena, né? Que ela ganha crítico pelas alminhas, mas e aí? E aí não? Ah. E aí, Pitbull? Era uma família? Mano, ó, seis vachilavas pra Kabum, o Lowly tem a chance de carregar o jogo. Se fosse o Giggle aqui, ele carregava. Mas fora isso, eles estão perdendo as uniconditions. Ó, o Oriano tá ficando pra trás no jogo. Ah, a Zé tá... A Zé tá ok, mano. É, tá ok, né? Em boa nem ruim, né? Ok, é. Pode ser uma armadura de espinhos? Vale a pena? Não. Para o Trano, a armadura de espinho é completamente... Ah, não. Mas, pô, é que ruxar isso é meio bronzão. Zodja, tá ligado, mano? No top a gente faz. No top a gente faz algumas maiores. É, não. Para a Lame fica God. Guys, mas assim... Para a Lame fica de Ramos, né? Olhando por cima, assim, vocês não acham que é um jogo muito difícil pra Zéry? É. Tem Nautilus pra parar. Muito. Eles têm Nautilus, tem Senna, que bate muito longe. Eles têm o Stun da Syndra, tá ligado? O próprio Graves, que tem a Smoke, é tipo... Meu Deus, Céus! Puta, puta, Dragon Hero. Ué? 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 Um Dash, Hit. Ele vai saindo ali... Pô, ele teria matado, ele teria matado. Eu acho que matado. Eu acho que ele não tem essa noção de Graves. É o amigão. É o amigão. Ele é amigo, ele é amigo. É, amigão. Oi, que partida do Lonely, hein? Ainda não foi solado. E pegou barricada. Não, ele tá pressionando, ele tá jogando muito bem ali. Tá fazendo história aqui, pô. Tá fazendo história, que isso? Pô, contra o caçante do Makes? É, gente. É bom demais. Joguinho bem parado, né? Mas que deve demorar muito ainda, né? Não tá com o cara que vai acabar isso aí, é. Não é ruim. Não vai acabar isso aí rápido, não, guys. Mano, vocês sabem o quanto a gente é abençoado? Peraí que o Celso tomou pick-off. Ah, o Michael é rodado. O quanto a gente é abençoado, mano. Bota essas duas line-up no papel antes de começar o campeonato. Sim. É, a partir de acabar em cinco min, velho. Tá ligado? E agora tá 15 minutos empatado aqui no gol, João. Jogão. Jogão. Ai. Um minuto pro... O que é isso? O Raul zultou. O Raul zultou. Tentou limpar o leite, eu acho. Mas e aí? Acho que ele morre. Não, morre não. Não. Caramba. Mano, olha o macro da Liberty, guys. O que que tá acontecendo, mano? Tá. Coach Diff, tá? Comissão técnica Diff, sei. Mano. Imagina a comissão da Liberty do time da Cabo 1, então. Talvez não ia dar certo aí, tá ligado, Gold? Max, sai daí, meu filho. Pode ser. Já que é um bom ponto. É porque é um jogador mais cascudo, mais, tá ligado? Que tem muito tempo no cenário. Não vai aceitar qualquer coisa do coach também. E essa molecada móvel aí aceita tudo, pô. Pronto. O Fiat Uno tem essa zere? Ué, Libert, bate na torre mid. Ué, meus cruzons. Oxi. Eles tão sentando o Drake, pô. Eles tão sentando o Drake, recal. Recalpa o Drake, pô. Mas dá pra levar mid? Tem um mid? Oi, oi. Você quer dizer que o Turtle não funcionou na Fluxo, porque ela tinha muito ego e aqui ninguém tem ego na Liberty? Sim. Aham. E a gente já passou a visão do Tanto aqui, né, guys? Guys, o Tanto é o cara mais good guy do planeta Terra, tá ligado? Ele não vai botar moral no jogador. Ele não é o cara que chega e fala, meu irmão, é isso aqui, cala tua boca e é isso. Ele nunca vai fazer isso na vida dele. Ele é gente fina, né? É, se alguém gritar com ele, ele vai abaixar a cabeça, tá ligado? Tipo, caralho, é foda e tal. Ele fala MB, pô. É, ele é muito sentimental. Ele é muito sentimental. Então, ele no time que os caras botam moral, fudeu. Ele vai ser um coach sem voz. Mas o Fluxo tinha esse ego todo? Tide, Zamis, Raus, Brence e Jojo? Receberam 70k no mês. Ah, é verdade. E a fight do jogo, guys, atenção, fight do jogo, fight do jogo, fight do jogo. Ai, que pedrada! Assim é melhor pra Kabum, né? É, o Piloso tinha que estar junto aqui pra ajudar a dar face check. O Meigs vai na frente. Olha o Maurangue colocando o Pinto. O Pilar, Pedro. O Cavalo tem que colocar alguém, ele tá de sangue, mano. Aí gastou o Poishock de graça. Mas a Kabum deveria estar começando o Dragon, não? Não, porque o MegaNar porcou. E aí? Agora ficou a pressão pra Kabum estartar. Calma, calma. Vai estartar. Eu acho que aqui, mano, se a Liberty entrar, é um grau. O que é isso? O Meigs ficou louco, ficou louco. Nossa, mas o Loner, meu Deus. O estudo da Syndra foi bom. Moça! Bom, o cara... O Meigs tem TP. Olha o Celso. Nossa, Celso! Oh, my God! Oh, my God! E tá tendo jogo, cara. Tá tendo jogo. Tá jogado, tá jogado. O piloto joga. O Leituron se matou, mano. Fica pra cá, Lu. E esses pilares do Trunnel do Maru. Cara, posso falar... E o Leituron se matou, né? Cara, posso falar... Nossa, Cavalo! O Loner, ele tá muito esquisito. Reparem o que ele faz de nada. Não, não, não. Isso não existe. Loner, com todo respeito, Dog. Com todo respeito. Tá de sacanagem. Olha ali, olha ali, ó. Ah, o CBLOL colocou muito depois, já. Tipo assim, pelo fato do Loner ter começado a ultar do Milon, o que ele fez? Todo mundo da Liberty avançou, porque o Loner lutou o tanque e o caçante ainda com o W no channeling. Nossa, o CBLOL não trolou. Mas o Cavalo jogou muito mal a fight também, guys. Ele precipitou. Não tem esse Nautilus no Cavalo, não tem esse Nautilus aí. Não, mas você não pode falar que o suporte não tem o Nautilus, velho. Ah, mano, mas tá muito estranho, pô. Ah, mas tem vários que não tem, tá? Ele deu cinco greve, não acertou nenhum na fight, velho. Como que era aquele cara de Nautilus da Liberty, 0 barra 99? O Hulk? Não, não, acho que era outro. Tinha o Hulk, mas é da Miners. Tinha outro, guys. Que ele aposentou até, pô. O Hulk. Eu nem lembro desse cara. Não, não era como o Juliara, não era? Ah, era o Klein, era o Klein, um cara desse? Klein, Klein, é Klein. Klein, é Klein, é Klein, eu lembro dele. Vixe, mano. Era 0,90 a cada jogo, tadinho. Ih, é o top, é o top. Ele era da RIS, eu acho. Ô, Maus, ô, Maus, ele tem flash. Será que ele toma um stun? Nossa, aí foi muito bom jogar. Nossa, piloto. Pudia tentar um pouco mais, né? Não, 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 eu acho que tipo, o errado é o Graves sair da bunche primeiro, não. Não é primeiro stun? Eu acho que o Graves pode sair ativando em humus, enquanto a Syndra já tá com o stun, tá ligado? A smoke pode ajudar a acertar o stun também, né? Olha a diferença de farm e mid, mano. O piloto tá online, hein? Tá, mano. Ele jogou muito bem aquela última fight ali, guys. Tá com as coisas de 50, hein, mano? Esse jogo, nossa senhora. A Syndra já deve estar com o Execute na ult, né, nesse ponto. Cara, eu acho que é 120 stack. Acho que falta um pouquinho. Não tenho certeza. É 100? Vamos conferir, vamos fazer o... Eu acho que 100 é as três skills, mano. O Execute... Ah, não, o Execute é 100 e mais AP, né? É 100 e pouco, não? Ah, tá certo. Com 100 já executa mesmo. É, 120 é última passiva do Rabadon. 15% mais de AP. Ah, ela tá com acertitude. É, é, é. 120 é o máximo que ela estaca. Mano, a Wing Condition da Kabum não é o only, velho. Eu acho que Teamfight vai ser bem difícil pra eles ainda. Ele acha? Eu acho que vai, eu acho que vai. Eu acho que eles têm essas duas condições. Se eles jogam bem a fight, eles são... Eles mantam, tipo... É uma fight boa, tá ligado? Oriana, Nar, Zer e Rakan. Ou o Drake Hero pode dar Golden Shower no morango, tá? Pode. Mas é a matchup, né? É comum acontecer, é comum. Ué, porque o pessoal tá zoando eu falando do Rabadon. O nome é Rabadon, né? Rabadon, né? Rabadon's Death Cap. Ixi, tá treinando pra entrevista na LCS. Toma gap. Aí manda o inglês desse aqui agora. Na hora que vai entrevistar o cara, campeão mundial. Fala, congratulations. Não, congratulations for the win. For the win. E o cara perdeu. Me hiri, fã Brasil, we like you very much. E o cara perdeu. You are the best, man. Já vira o cheve, né? You are the best. O inglês é assim, pô. Não, mas não tem vergonha, não. O que importa é entender. O que importa é entender. Ninguém nasceu sabendo, não. É, ninguém nasceu sabendo, não, Ezinha. Vai ao Rabadon. From the left to the right, filho. Olha o Rasvalu tá, Waze. Aqui é o João Santana. Tem o Graves do lado dele. Ô, o Gold tá empatadinho, né? O jogo todo, velho. Mano, que jogo tenso, velho. Ah, tá jogão, filho. Ó. Caraca, Mikão fez... Sussurro ali, mano. Último sussurro. Last Whisper, tá ligado? Legal, né? O que vocês acham disso? Contra esse Trundle aí. Tá certo, tá certo. Tá certo, é bom. Eu também gosto, eu acho. Adulto. Ô, Mikão começou mó bem com a alma. Agora tá a Fuca aqui, né? O que aconteceu, será? O Celso não tá mais na lane pra ele farmar. Truco. Cena tem que ficar juntando os objetivos. Ô, o que as cenas boas da gringa fazem é tipo... TP-Minha, Jungle. TP-Minha. O foco... O foco da... Da Liberty não foi isso, né? Mas eles garantem todas as larvas. A cena suave. Ah, Valo! O topo batendo no topo. Opa, Valo. Parte do jogo, velho. Parte do jogo, guys. Ó, TP flanco. TP do Max no flanco vai chegar... O Lonely quase estacado. Ai, Cavalo. Ô, Cavalo tá paia, mano. Ih, procou Meganar já, hein? Procou Meganar. Agora vai acabar e vai estar depois. Tá bom, tá? Que lindo, cara. O Lonely trollou, o Lonely trollou. Ih, Ká! Ô, meu amor, meu amor. Ô, meu amor. Ô, meu amor. Ô, meu amor. Ô, meu amor. Aqui foi. O Lonely untou de novo. O Lonely untou de novo, meio que soltado. A Liberty é... Mikão flechão pra frente! Mano, o Lonely não flechou pra frente, mano, e tomou em casa. Guys, guys, guys. É o suco do CBLOL. Ali vai ser a top 4? É. Sim. 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 Não, se ganhar da Kabum, mano. Mano, o Lonely tá uma coisa... Tá feio, né? Tá feio de ver, tá feio de ver, tá feio de ver, tá feio de ver, tá feio de ver. Ele untou o Caçante novamente, eu acho, tá? De novo. Aham. E, tipo, ele troca o Mega Na sem o time dele estar começando o drag, mano. Mano, os caras ganham. Eu ainda acho que o Maurang, ele não vai fazer semblante espiritual no Trundle e vai fazer Rukerne. Mas ele vai tomar muito de capa, Subrão. É, não. É que semblante espiritual não é um item muito bom, num geral. Mas pra Trundle, ou, por exemplo, pra Trundle e com o Soraka no time, compensa muito. Muito, muito. Porque a passiva dele cura, mas a ultimate dele cura, tá ligado? Mas não é só fazer ele anatema e marcar a Syndra? Também. É uma possibilidade. O Cavalo jogou muito essa fight, tá? Jogou. Ele tava esperando a gente criticar. Acertou bons hooks. É. E depois ele deu R flash em duas pessoas, mano. Foi só a gente dar uma cutucada que ele começou a jogar. Agora o Mikão foi pai. Ele flechou pra frente pra dar um auto-ataque, que nem ia matar. Não ia matar o auto-ataque. Dá pra passar pano. Se o Mikão só guarda Summoners e ganha a fight ali, era Baron, tá? Bota fé. Era, era. Era muito Baron, tá ligado? Ia ser 5v3, né, no Baron. Aham. Lá vai o Lon ali na side. Seis vachilava pra esse narzinho aí. Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Guys, a Liberton fez a mesma coisa e terminou o Baron. Eu gosto, eu gosto disso aí. Mano, que doideira. Dá pra virar no house? Tá sem flash o house. Pô, o nar vai tá mini de novo. O nar vai tá mini de novo. O morango não tem flash, guys. Ele não consegue roubar. E ele se blocou ali pra entrar com o Pinto. É. É verdade. Oxi. Terminaram, terminaram. Tem cavalo bem. Cavalo bem. Céus no flanco. Céus ficou louco, Céus ficou louco. Céus do Vivo. Nossa, ele é bom. Só pode, só pode. E por enquanto acabou o nome do piloto. Nossa, errou a ultima house. Makes. Saiu todo mundo vivo. Nossa. Mas eles querem matar. Eles querem matar. Que isso, guys. Valeu, valeu. Mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que a Liberton ganhava essa fight, guys. Ganhava, ganhava mesmo. A equipe da Liberton ainda sim. Na hora que o Makes vira, depois que a Oriana já gastou a ult que o piloto flashou ela, se todo mundo vira junto, eles ganham. Eu também acho. Mas a call ali, guys, vamos ser sinceros. A call ali, todo mundo estava gritando para sair. Mano, que gameplay bonita dessa Liberton. Cara, mas a Liberton está jogando muito. A Liberton está jogando muito? Tá. Que isso, cara. Sabe para o Gabi Suia. A Gabi Suia ou o Gabi Suia. Valeu pelos 20 subs. Quem quer sub fala eu e o Gabi Suia. Eu, eu. Vocês entendem que a Liberton tem o League of Legends mais bonito do campeonato atualmente? Aham. Mano. É Mavivo Cage. Os caras estão funcionando, fazendo funcionar Graves e Syndra, pô. É. Isso é difícil. Isso é verdade. Ó, já fazem algumas semanas que a gente vem falando, elogiando o mapa da Liberton também, tá? Eles estão com sides, né? Rotação de mapa muito boas. O Nautilus está lá no bot com o TP, pô. Olha lá. Porque chora as pen gaming, né? Cara, agora, a Kabum perdendo isso daqui fica uma coisa bem esquisita, hein, mano? Sim. Bem esquisita. Ô, calma aí, guys. Calma aí, guys. Ativou o hype train do Kappa Dourado. Golden Kappa, Golden Kappa. Golden Kappa, Golden Kappa. Golden Kappa. Eu vou ter que te dar beat pra ganhar o Golden Kappa. Guys, quem quiser agora o Golden Kappa na Twitch é só dar sub ou dar beats aí, ó. Como é que é? Golden Kappa, como que escreve? É só escrever Kappa e daí vai virar Golden. Vai virar Golden Kappa, né? É depois que acabar o Hype Train, guys. Todo mundo que participou do Hype Train vai ter o Golden Kappa na Twitch. Vocês vão ver no final. Vocês vão ver no final. É Golden Kappa, é Golden Kappa. Golden Kappa. É Golden Kappa. É Golden Kappa. Eu acho que Golden Kappa é o emote, tá ligado? Do set TV. Só que daí o Kappa, seu padrão, fica douradinho, entendeu? Não é Golden Kappa. Isso, isso, isso. O seu Kappa fica dourado, é. Exato, o seu Kappa. Aí é top. Aí foi ótimo. Aí foi ótimo. É, produção precisa remover esse Golden Kappa aí, produção. Porque daí perde a glamourização do Golden Kappa raiz mesmo, tá ligado? Pela Twitch, dando prime, exato. Um minuto pra fight do jogo, alma, guys. Alma. E pode ser um ace da Liberty GG, velho. Eu achei que esse jogo aqui teria muita coisa, velho, mas não tem tanto não. Eu acho que a Liberty pode só que vai pegar, tipo, todas as T2, não? Com barulho. Não é melhor? É. Mas tá difícil puxar ainda. Do que lutar, né? Syndra sem flash pra dar assist. Ficão dá um Q pra pegar a alma, meu filho? Errou. Errou. Guys, aqui já deu Liberty, hein? Eu não tenho certeza se não, Dog. Eu também não tenho certeza se não. Pô, eu nunca vi um Hype Train tão grande, mano. Se os caras pegarem um piloto, azeda muito a fight. Muito, muito, muito. Ele é 90% do dano. Tamo com quase 120 mil pessoas no total, hein? Caralho. Pra ver o jogo da Liberty, que é jogão, tá? É jogão. Ah, daqui a pouco tem pen, daqui a pouco tem loud. Ninguém quer saber. O pessoal quer ver o jogo mesmo é da Liberty. Exatamente. Caralho, entrou muito dano, viado. Entrou muito? Entrou muito dano e o Raul já ultou, tropa. Aqui é Liberty. Olha o Mauranho. Meu Deus! Saiu vivo. Saiu vivo. Saiu vivo. Saiu vivo. Saiu vivo. Saiu vivo. Mas o Drake é Liberty. Olha o Loner. Tá de merda. E aí? E aí, sem R. Tem BTP, o Maorang. Vai até Minion Wave Mid se cura, meu dog. Minion morrendo. O Drake tá full, guys. Ele vai carregar. É, eu acho que é aquele Liberty. Se acabam fightar, eles vão perder o jogo. Eles têm que ir embora. O Loner já destacou, já acabou. Merda. Esse é esse Lara aí. Nossa, guys. Virou bagunça, guys. Liberty vai pegar a playoff. Liberty, se fosse a playoff, tá bom. E aí, o time fica mais... Pô, vai ser campeão agora, né? Pior que o CBLOL já teve muita zebra, tá? Muita zebra. Essa ali, Benjamin, aqui é como se fosse uma T1 no ano que eles ganharam? Tipo isso, pô. Uma cabunzinha no primeiro split? Não. Do nada. Não dava nada? É, guys. É... Magic Kennedy saindo do segundo. É... É, guys. É. Se tem um lugar no mundo que dá zebra, é no CBLOL. Oxe. E DRX, ganho no Mundial. Também. Aí, beleza. DRX hoje tomou um pau pra HLE, viu? Meu amigo. Não, aquele time da DRX lá é sacanagem. Exato. E jogaram bem, mano. O League Game foi tranquilo. Tava bom o jogo, mas é dentro do gap. Eu cravo aqui, tá? Essa Liberty hoje ganha da DRX. Ah, caralho. Oxe. Tô rindo não, guys. Hoje, se criasse aí, depois da LCS, depois do CBLOL, LCS, depois da LCS cria Liberty contra a DRX. A Liberty ganha. Agora. Liberty ganha. 2x1. Pior que tem esse mundo mesmo. Se não banidários, filho. Senna ficando open, melhor ainda, né? Boa, a Syndra já está com o FU, né? Atenção. Tá configurado o Golden Shower do Drake Hero pra cima do Maurangue. Oficial. 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 O Maurangue, campeão da LEC, saiu da Europa pra vir pro Brasil tomar Golden Shower do Drake Hero, mais conhecido como Amigão, que tem um salário aí na faixa de mais ou menos uma coxinha e meia. Nossa, olha o longa ali. Absoluto de cinema. Não morreu, não morreu. Não morreu, não morreu. É que a Syndra aí sem cabalho. Vai estar mega. Cabalho tanca muito. Caralho, mano. Esse é o Cuvalo mesmo, viu? Náutrius Farmando, Minerva. Você não está entendendo. Você não está entendendo, Minerva. Náutrius Farmando, mano. Nossa, olha o cara. Ai, já matava aí já, ó. E ele está com alma aqui em tech ainda, né? Vai ficar mais duro ainda, mano. É esquisito. Nossa, os Farmando é esquisito de tempo. O problema é que a Syndra... Nossa, era muito roubada. E rushava Frozen Heart também. Guys, valeu. Muito obrigado aí, viu, guys. Muito obrigado. Todo mundo está dando sub aí. Golden Kappa, Hype Train aí. Lembrando, viu? No final desse mês aí, fizemos ajustes no salário aí dos moderadores. E no final desse mês, vamos conseguir sortear o PC Gamer, viu? O último dia do mês de março será sorteado o PC Gamer aí para os subs. Vai rolar. Legal, legal. Depois daquele dia que a Laude perdeu para a Liberty, né? A gente achava... Para Cade, né? Para Cade, para Cade. Para Cade, Cade. A gente achava que não ia dar mais para fazer o sorteio, mas a gente fez um rearranjo ali no salário dos moderadores e vai dar para fazer. Legal. Diretamente do salário do Nicoloff também. O que dá um gostão a mais no PC Gamer, né? O mapazinho muito legal da Liberty, mano. Bem jogado, mano. Eu gosto de começar esse barão agora, guys. Housebot, ele tem TP, mas está com pouca mana. Ele sabe disso, né? Se ele ter pai, ele não faz. Está muito bem, mano. Ele vai querer ir base, tá ligado? Ele vai puxar mais uma, vai base e depois TP lá. Começar o outro barão? A Liberty não tem medo, não. A Liberty não tem medo, não. Olha aí. Eles não sabem já. Começaram. Começou. O House precisa ir base, mano. Mas eu acho que aqui eles têm que virar, tá ligado? Dá para terminar esse barão aí, então. Aqui está um pouco esquisito, hein? Não tem medo, o Celso pegou os carries. Ele engajou sozinho, o Celso. Qual é, Celso? Mas tirou um flash dos dois, Celso. Ele tirou dois flashs. Olha o Lonely, mano. O que é isso, Lonely? O Lonely, eles culacham. Netuno, meu filho. Ô, Lonely, vamos gastar esse... Meu Deus! Tem dez correndo. Ô, o Lonely tem que querer mais, não? Ô, se tem dez correndo, cinco está errado. Se tem dez correndo, cinco está errado, mano. Tem dez correndo, que isso? Ô, guys. Ô, que smite foi esse, Trekeiro? Ô, Morano, mano. Toma, 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 toma. Olha o House está na... Mais um tem medo, um bar, outra fight. Eita. E um minuto nasce o ancião. Faz algo, Eza. O Lonely está muito esquisito, guys. Cara, ele... Ô, está faltando querer, mano. O Celso, ele entrou, guys. Ele tirou dois flashs dos dois carries. E eles tem que perder na fight ainda também, tá ligado? Que isso, velho? Foi um momento que ficou muito bom pra Kaboom ali, mano. É. Pô, mas acabou de perder os dois... Perdeu os dois TP, hein, mano? É só puxar a bota e start a barra de novo, não? Eu acho que o Lonely até aqui, ele só ultou o Caçante. E eu não estou brincando. E todas as vezes que ele ultou, que foram três, o Caçante estava dando channeling, a canalização do W. Ou seja, ele não stunou, ele só deu o dano da varridinha, que é minúsculo. O pior que é true. Ó o pessoal de Golden Kappa, coisa linda. Ó a galera no chat aí, ó. Ó o Golden Kappa. Deu sub, ou beat, ganhou o Kappa Dourado pelo resto do dia, viu, guys? É até meia-noite. Lá que tá escrito, você terá acesso ao Kappa Dourado por 24 horas. E aí? Até as 15, então, de amanhã. Ah, então é as 15 de amanhã. Então amanhã, no depois do crime, vai ter Golden Kappa. Vai ter. E o FNB, tá confirmado ou não nesse depois do crime? Vai estar. Será? Estou lidando aqui com os advogados. Nossa, a Syndra tá dando muito dano, hein, guys? Ah, tá. Olha o Lonely, tá de mega. Lonely. O Netuno tá rasgando também, ele tá muito forte. Mas ele tem zero Magic Resist contra essa Syndra. Se ela tocar nele agora, ele morre, tá ligado? É. Ele não tem cleanse também. Um stunzinho ali... Mas ele tem flash, né? Tipo assim, os dois carries da Kabum tem flash. E os dois da Liberty não tem. Então, tipo assim... Tá melhor pra Kabum até o momento. Mano, fight 50-50 no céu. O Cels no flunk. Olha o Cels. Acharam o Cels. Tem que pular em cima dele, hein. Tem que pular em cima dele. Nossa, o DrickHiro, ó. Foi foguetar ele. Mostrando serviço. Olha o Makes. O piloto morreu! Quase morreu o piloto, guys! Nossa, o Makes. O Makes jogou muito... É o BTP do piloto. É o BTP do piloto. É um novo LON. O Makes é muito bom, mano. É o BTP do Makes. Makes é muito bom, guys. Ele destruiu essa performa. Ele do Liberty. BTP do piloto. Full HP. É só fazendo esse outro. Acabou o jogo. Acabou. É o double TP. Vai golhal no piloto! flanker! Ganhou muito tempo! Que golha foi o Ralph. O time da Liberty veio! Acabou, GG, GG, GG. Eu tô muito feliz pela Liberty, velho. Eu tô muito feliz por esse moleque, velho. Caralho. De caras bons, velho. Ué, ué. É Bass e Baron, é Bass e Baron, véi. Não era GG? Não, acho que não. É Ancião. Os dois carries. Cara, é Ancião, Barão e aí GG. Eles vão ser a League of Legends. É mesmo. Guys, o Lonely de novo, de novo, ultou o caçante. No W. Again. Todas as Ultimates dele, em 37 minutos, foram no caçante, de verdade. Não acreditado, futebol pudo. Mas se você for comparar aquela gameplay com a do Lonely, né, do Makes com o Lonely, ela foi 10 vezes melhor, sendo que o Lonely recebe 10 vezes mais. Sabe o que parece? O Lonely, ele é o constrói, mano. Lapo reto. Tá lembrando, tá lembrando. Juro, juro. Mas pelo menos tem a lane boa, ele é menos pior. Além delezinho ali, é mais ok. O Lonely não tá valendo em dólar, não, mano. Não tá. Mano, Ancião, Barão e GG, guys. A Liberty virou uma máquina mortífera. De quem que a Liberty vai meter 2x0 semana que vem, Ezinha? Deixa eu confirmar aqui, Baiano. Mas olha o Makes, guys. Ó, semana que vem, Liberty enfrenta Cade no sábado e Los Grandes no domingo. Puta que pariu. Liberty contra Cade seria o jogo mais bonito do CBLO atualmente. Pô, a Liberty pode vir com 8 vitórias em sequência? Pode. Pode. Que isso, cara. Estão com 6, com essa daqui, né? É, se eles ganharem aqui, eles vão estar 6 vitórias em sequência. E pode vir pra 8. É, já ganharam, né? Estão com Barão e Baphos com alma ainda. Eles zeraram o local. Ó, o Recau! O topo é preparado o Recau. Meu Deus! Adulto, adulto. É Rocks Tigers. O Warehouse, mas você precisa voltar a House. Você entende que o seu time vai ser todo mundo novo. Mas a Gabunia vai levar o top. Vai defender só o Nex. Mano, é só divear essa fonte aí, filho. É, e se nós não morrem nunca mais, filho. O Mikão, pô, pelo amor de Deus. Leque. O Mikão tá batendo da base, mano. Ele tá com 120 stacks. Ó, o UTI do House, mano, pra tentar limpar os Minions. Bate na torre. É porque se eles cometerem um erro, o Lonely pode dar TP, bot dá GG lá também, tá ligado? Ó. Ah, impossível. Caralho, acho que era melhor o Lonely ter esforrado os caras na base. Nossa, o piloto. O piloto vai morrer, guys. Ele tem flecha ainda. Nossa! Pegou o House, pegou o House. Acabou o Dragão? Ah, não, ainda tem. Acabou, acabou. Matou, matou. Vai, Nexus, Nexus, Nexus. Acabou o jogo. G, Jorge. G, 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 G. Jogão, jogão. Jogão, jogão, mano. Ô, God. Jogão, velho. Jogão, hein, mano. Ô, palmas pra essa Liberty, não? Palmas, palmas. Palmas, palmas. Pô, essa Liberty não é só porque... Não é só porque eles estão ganhando, que sim, eles estão convencendo nas vitórias. Estão jogando bem. Estão jogando muito, velho. E por outro lado, a Kabum, guys, está numa sequência de derrotas. Estão quatro derrotas consecutivas, mano. Consecutivas. Oito vitórias no campeonato tem a Liberty. A Liberty para de brigar com você. Eu vou postar no Twitter aqui, guys, que a Liberty nunca mais perdeu um jogo depois da farofa da Ilha das Lendas. É verdade. MVP, quem foi pra vocês, guys? Mano, o piloto jogou muito. Gostei do piloto, gostei do makes, gostei do amigão. Eu acho que é amigão, viado. Amigão, pelo ping de Graves, last pick, chamou a responsa, moça contra o campeão da LEC. É, guys. O Minerva falou, o Minerva falou. Agora ele é o melhor de Angu do Brasil. O melhor de Angu do Brasil, automaticamente. Automaticamente, amigão, agora é o Brasil. Eu não sei qual nota vamos dar para o amigão, tá ligado? Talvez coisas inéditas aconteçam, porque ontem ele ganhou contra a Pain de Belvete passando o rodo no Carioca, tá ligado? E hoje vence contra o Maurang também passando o rodo nele. 99. Ó, entrevista com o piloto, hein? O piloto. O piloto é mó fofo, véi. O piloto, primeiramente, parabéns pela sua vitória. Esse foi um jogo que as lutas de vocês, elas geram muitos momentos que elas dependiam um pouco de você encaixar o seu edge, você conseguir colocar o seu stun. Foi um jogo tenso por conta disso? Ah, eu acho que foi um jogo bem difícil, sim, um jogo que as duas equipes estavam jogando bem certinho, sim. Então, as lutas estavam sendo decididas muito no detalhe e eu acho que eu tinha que tomar muito cuidado com meus stun, porque a gente dependia muito disso para lutar nessa comp. E quando eu estava sem stun, a gente basicamente conversava de esperar o meu stun e lutar sempre que eu estivesse, então, foi um jogo bem coordenado, eu acho que a gente conseguiu mais e o que está bem. E... deu certo. Peraí, slow fight com o Syndra? Quem lembra de alguma coisa sobre isso? Durante a semana, a gente teve um tal cast especial falando sobre o Midlaners, onde ele conversou com o Tokers e com o Brucer, e o Tokers comentou muito sobre você, que ele conhece muito bem você, falou que, inclusive, ele está muito satisfeito em ver quanto você está evoluindo e que ele acredita que isso seja muito pelo suporte que vem da Coaching Staff. do seu lado. É isso mesmo que está acontecendo? Como que você vê esse seu momento agora? Ah, com certeza. Eu devo muito à minha staff. Eu acho que todos nós estamos evoluindo muito como jogadores, assim, e muito é merda da nossa staff. A nossa staff tem nos ajudado muito, nos cobrado bastante. E eu acho que esse acompanhamento, não só da nossa staff, mas, tipo, todo o trabalho de saúde da Librius tem feito uma diferença enorme para a nossa evolução. Olha aí, irmão! Por estar trabalhando nesse time. Vocês agora, como vocês preparam de olhar para a top 6 e começam a olhar para a top 4 nessa tabela, a gente falava muito sobre essa Liberty ser um trabalho de longo prazo e agora, sendo um projeto de longo prazo, vocês estão chegando aí para brigar cada vez mais na parte de cima dessa tabela. Como é que você está vendo esse momento de vocês? Ah, eu acho que a gente não tem que ser pegado tanto aos resultados, e sim com performar bem, conseguir evoluir, conseguir executar o que a gente vem fazendo nos treinos em stage. Eu acho que as vitórias têm sido uma consequência do trabalho que a gente vem fazendo. Todas as semanas a gente vem falando muito sobre isso, todos os dias, de que em stage a gente tem que ver se a gente está ficando nervoso, o que está acontecendo, se a gente está conseguindo executar o que a gente tem. Não olha assim para mim não, Dog. Então eu acho que é um reflexo muito de todo o trabalho que a gente vem fazendo de evoluir os jogadores e desenvolver. Então eu acho que basicamente a gente está se apegando mais no nosso desenvolvimento que o resultado em si. Mas, vencer é muito bom e fico mais feliz que a gente está se desenvolvendo e ganhando. Piloto, parabéns pela sua vitória. Que fofinho, mano. É isso, guys. Liberty vence acabou o esporte e pasmem, com 1% da folha salarial. O time com 1% da folha salarial venceu o outro. E agora? É, sabe o que que é? Sabe o que que é? Twitch do Ilha das Lendas na tela, Nicoloff, por favor, a imagem. Pode continuar. Sabe o que que é o mais doido? Duas equipes dentro desse CBLOL vieram com um longo prazo claro, né, no projeto. Que é a Cade e Liberty. E ambas estão muito bem e são as respectivas melhores equipes do campeonato. No segundo turno, o que é muito importante, porque o que acontece? Tudo bem essa Liberty começar bem ou a Cade começar bem, porque, mano, toda a equipe pode começar bem ali. Mas eles estarem terminando a fase de grupos bem, isso é extremamente foda, tá ligado? E definitivo. Que doideira, mano. O Drakeiro tirando a máscara do Trandon e é o Focorvo, não é o maluco. Caralho! 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 Coé, coé. Aí é esculaco, aí foi esculaco. Caralho! Esse cara aqui que é o campeão da LEC, deixa eu ver quem que é. Ué, Vocovo? Aumento pra quem teve essa ideia aí, pelo amor de Deus. meu Deus do céu, cara. 4 mil de dano, deu menos dano que o Rakan! Não é o Vocovo, não é o Vocovo. Sabe por que? O Vocovo faz Trandon ou AD Carry, ele faz Trinity. É a build da NASA, baiano. Infinity Edge, Infinity Edge, ele dá mais dano do que 4 mil. Essence da NASA. Mano, ele faz pra dorir, ele faz umas builds esquisitas. Essence, River, Gumi e PD, é a build dele. Deu menos dano que o Rakan, mano, o Trandon, mano. Caralho, guys! E que situação! E a Liberty passa a Kabum na tabela. Que loucura! Que loucura, guys! Que loucura!